Olá pessoal, boa tarde. Mostrar aqui pessoal o nosso prantio de bananeira, a banana nica. Tem um ano que ela está plantada, já começou a produzir. Fez uma limpa aqui, ali vai fazer um galinheiro. Opa, está aí. Aí fez a limpa, a adubação, já está produzindo. Adubando direitinho, molhando. Aí, olha, caixa de banana nica. Quando você aduba direitinho, tem que produz mesmo pessoal, só coisa boa. Esse daqui vai dar um cacho grande, eu estou mandando o imbigo. Aí, olha. Matéria orgânica. Aí produz bem mesmo. Que desce um rego d'água, ela fica sempre bem molhadinha. Aí, olha, caixa de banana. Quem gostar do conteúdo, se escreve.